Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal 7SIMPORTS, aqui quem fala é o Rogaciano. Dessa vez pessoal, vim agradecer a vocês por ter participado da rifa do Xiaomi M6, o ganhador da rifa vai ganhar esse lindo aparelho aqui. Na verdade é 4 chances de ganhar né pessoal, vim aqui só agradecer, o Wander vai fazer o primeiro sorteio que ele tem um do mesmo né, vai ser 4 sorteio. O primeiro vai ser o celular do Wander e o outro vai ser o meu, os dois primeiros. E posteriormente um brinde do Wander e um brinde meu, surpresa. E pessoal, vim trazer uma novidade pra vocês e também né, que 2018 o Prigo vai pra Portugal e vai trazer diversos aparelhos legais pra gente aí. Mas o primeiro que a gente pode dar um spoiler aí é o Huawei Mate 10 na versão post, essa versão aqui pessoal. Na atualidade, o melhor processador que tem, o melhor aparelho que tem na atualidade, não lançou ainda o Snapdragon 845 oficial, só foi o Vivo Apex né, a gente não tem nem ainda noção como que é rápido esse aparelho com o Snapdragon 845. Esse aqui é a versão post, que é a versão mais top que tem, é uma versão exclusiva. Pra vocês terem ideia, em algumas fotos, vou mostrar pra vocês aqui, em algumas especificações deste aparelho. Ele conta com a tecnologia artificial, o pessoal, pra quem não sabe, é uma tecnologia pós-processamento ótimo né. Por exemplo, otimização em tempo real, ele vai se acostumando, se adaptando com o tempo de uso de cada pessoa. E a bateria pessoal desse aparelho é top, muito boa mesmo. Vocês usando ele diariamente, ele vai identificar o seu uso de acordo com sua rotina. Quando ele precisar, você usando um, por exemplo, um WhatsApp ou alguma outra coisa, ele entende que precisa entrar uma tela dividida ali, ele já dá sugestão. É ótimo essa tecnologia. E esse Kine 970, fabricado pela própria Huawei, é uma coisa de louco pessoal. Só pra vocês terem uma noção, ele faz mais de 200 mil pontos no Antunto Bitmark. Aqui tá a referência de 201, mas eu já vi o Wander, nosso colega aí, ele tem um aparelho, já fez teste, faz mais que isso. O aparelho é monstro mesmo. A câmera, a melhor câmera do mercado, como sempre né. A Huawei, que tá uma das explicações, a gente vai trazer a versão 6, 256 GB. A velocidade dele aí, de processamento, vai ter 2.4 GHz. É um aparelho leve né, 154 gramas e a bateria de 4.000 A. Aí pessoal, aqui eu vou deixar um vídeo aí rolando pra vocês, de introdução do Huawei. E só lembrando pra vocês, essa aqui é a versão Porsche, não é uma versão barata. Ele custa aí, mais de quase 5 mil reais lá fora. Então pessoal, eu convido vocês a participar dessa rifa que a gente vai fazer né. O Rodrigo vai pegar em mãos o aparelho, lá em Portugal, e vai ser bem rápido dessa vez. Vou deixar o vídeo aí, pra vocês verem desse monstro. E eu convido vocês a participar dessa rifa pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.